Fala galera, sejam bem-vindos, tá começando mais um fotocast comigo, Alexandre Vidal, e eu quero agora no início deixar logo meus recados, meus agradecimentos, porque o papo vai ser bom, e aí às vezes cortar a vibe do papo para fazer agradecimento, dar alguns recados aí, perde um pouco da sintonia. Quero agradecer ao meu patrocinador Master, a Pixbet, a Mera, a empresa Mera, o restaurante Deli Grill, a tapioca de Pernambuquinha e a Barba de Respeito. Sejam bem-vindas, Pri Benite, Priscila Benite. Muito obrigada, começando também agradecendo pelo convite, agradecer a você e ao Emerson que fez a ponte entre nós, fico muito feliz e honrado de poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história. Obrigado Emerson, papito, botou esse anjo aí para sentar aqui no podcast. Eu me interessei muito pela sua história, porque entre tantas pessoas que eu tenho para entrevistar, a tua história, ela mexeu comigo, porque é uma fase que eu estou passando. Você teve coragem, foi iluminada de fazer essa transformação cedo, mas nunca é tarde para a gente recomeçar, acho que a gente tem que ter coragem, aprender com os erros e descascar essa cebola, casca por casca, para a gente se encontrar. A gente tem que ir em busca da nossa felicidade. Vai contra tudo que a gente aprende, porque a gente aprende muito a ser o correto, a sempre estar se defendendo e aí a gente esquece da gente mesmo. A gente é bom para os outros, nós costumamos muito aprender desde a escola. Aí a gente está preocupado com a empresa, com o que o nosso gerente, o que o nosso patrão quer e a gente vai esquecendo de nós mesmo. Quando a gente abre o olho, já passou uma vida e tem gente que não consegue enxergar isso. Então tem horas que a gente precisa virar ou virar devagarinho o leme do barco para ele mudando aos poucos a direção, ou às vezes dá uma virada radical, que é você botar na balança o que você quer. Eu vou deixar você contar um pouco da tua história, porque você trabalhava na área, você é engenheira. Isso, engenheira de produção. Formação engenheira, trabalhava e deu uma reviravolta muito maravilhosa, iluminada na sua vida. Conta um pouquinho dessa sua história. Conto. Então, eu me formei em engenharia de produção, fiz ênfase em construção civil e já na época da faculdade, assim, primeira, e essa parte até importante trazer, né, porque ela tem relação depois com a minha mudança que eu fui perceber muito depois, né. Na época, no finalzinho da faculdade, já comecei a direcionar a minha pesquisa de monografia, de final de curso para a área ambiental, né, gestão de resíduos de construção. E, é, já decidi que eu ia fazer mestrado, especialização, tudo nessa área, porque eu tinha um interesse na área acadêmica. E, e assim eu fiz mesmo, né, acabei, fiz uma especialização em gestão ambiental, mestrado em engenharia urbana, é, minha pesquisa sempre com gestão de resíduos. E, e, e já comecei a trabalhar, trabalhei em empresa, porque eu trabalhava já na época da faculdade, desde os 16 eu trabalhava, né, mas já desde o começo da faculdade eu entrei num escritório de engenharia para trabalhar com projeto e tal. E, quando eu saí da faculdade, pouco tempo depois eu comecei a dar aula na mesma universidade que eu me formei, né, e já, pra mim já estava certo que eu ia seguir uma carreira acadêmica, é, já estava planejando onde fazer doutorado e tal. Até que eu fui chamada para fazer, participar de um programa de trainee, aqui numa empresa em Angra, né, e, e aí eu achei que seria interessante, porque na época eu ainda era professora substituta, não tinha um contrato definitivo, eu pensei, acho que pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade de trabalho. É, eu, na minha visão era assim, se eu não gostar e quiser voltar para a área acadêmica, ainda assim vai ser ótimo, porque já pela experiência de dar aula, eu via que, quando eu dava aula de alguma coisa que eu já tinha tido a experiência de trabalho, era muito diferente, né, você transmitir para o aluno aquilo que você vivencia, né, é bem diferente de transmitir só a teoria. É, ia ser agregador para a carreira que você estava almejando. Com certeza. E aí eu vim morar em Angra, fiquei três anos trabalhando, aí trabalhei no setor de meio ambiente, e aí foi nessa empresa mesmo que eu já comecei a não gostar muito, porque quando eu escolhi essa área, era por um propósito mesmo, eu fiquei encantada, assim, com a possibilidade de contribuir mesmo, né, com o planeta, pesquisar e trazer soluções nesse aspecto, e assim, não é a melhor área para ser, para se trabalhar na engenharia, né, porque essas áreas as pessoas normalmente, as empresas normalmente não valorizam muito, né, vem como um custo e não como um investimento, né, segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade, né, não tem uma visão... É o capitalismo. É, é diferente da visão que criou esse sistema todo, né, da gestão da qualidade, por exemplo, que vem do Japão, lá eles entendem, né, a importância disso, pelo menos de acordo com os livros, né, a gente não sabe na prática, mas... É... Só que aí eu comecei a me frustrar muito nessa época, trabalhando, né, ali naquela empresa, porque eu via que essa coisa da gestão ambiental, ela era muito mais, assim, para cumprir protocolo mesmo, sabe? E aí você... Eles não valorizavam e não... Não enxergavam muito, né? Não, é porque é lei e você tem que cumprir, então vamos fazer procedimentos dentro do... Agora, tá, deixa eu ver. É, e aí, assim, acaba sendo um pouco estressante, porque aí você faz uma inspeção na área e o gerente vem e... Ah, quer que... Todo mundo quer tirar 10 na inspeção, né? Porque melhoria contínua é você saber a realidade para você poder, então, fazer, né? Se você tira 10 em tudo, você não tem aonde melhorar, né? E aí eu comecei a ficar meio frustrada, aí... Mas aí consegui um outro emprego em Niterói, né, porque eu tinha um relacionamento com uma pessoa de Niterói, então já juntou a fome com a vontade de comer, né? Fui para Niterói e fiquei trabalhando lá por um tempo. Também na área... Também na área de óleo e gás, né? Aqui, na época que eu cheguei em Angra, era um estaleiro. Lá era uma empresa de logística para empresas offshore, né? E aí era também no meio ambiente, mas aí eu vi que ali, embora houvesse, assim, toda uma... Ah, porque somos sustentáveis, não sei o quê, é só marketing, né? Então, eu falei assim, sinceramente, acho que eu estou perdendo meu tempo dando murro em ponta de faca, né? Vou procurar... Aí foi meu primeiro passo, na verdade, para uma transição. Pensei, vou mudar de área dentro da engenharia de produção mesmo. E aí fui trabalhar na produção numa outra empresa, mas aí não consegui me adaptar muito, assim, não gostei, sabe? Porque cai sempre na mesma coisa, assim, você quer... Eu sou meio metódica nessas coisas, quero fazer realmente o processo e tal. E aí eu comecei a sentir falta realmente de alguma coisa que fosse além. Isso não estava te deixando feliz? Não. Porque eu queria... Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo, era de fazer alguma coisa realmente para contribuir. Além do... Eu, obviamente, gosto de dinheiro, mas além do ganhar dinheiro, né? E aí foi quando eu cheguei à conclusão, vou voltar para a área acadêmica, porque pelo menos eu sempre gostei de ensinar, até mesmo nas empresas que eu trabalhava, como eu fazia procedimentos, então eu sempre treinava o pessoal, então sempre essa parte do compartilhar conhecimento sempre fez parte, assim, né? Da minha vida como boa geminiana, né? E aí, eu gosto de pesquisa também, gosto de estudar, falei, vou fazer o meu doutorado e vou voltar para a área acadêmica. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer um intercâmbio que eu já vinha planejando fazer há um tempo e fui morar na Irlanda para fazer... E a pior coisa é quando a gente quer realizar alguma coisa, né? A gente quer abrir as asas e não consegue, né? A gente se sente, você foi para uma empresa, foi para outra e viu que você não ia conseguir colocar em prática mesmo o que você queria. Você também não ia se deixar ir pelo sistema e... Ah, não, essa pasta aqui, vamos tampar o sol com a peneira, não. E aí você se sentiu ali, pô, não vou conseguir realizar o que eu pretendia. Sim, exatamente isso. Para mim era muito importante isso, né? Eu não escolhi trabalhar naquela área por acaso. E aí, fui morar na Irlanda para fazer... Mas como que surgiu essa viagem para a Irlanda? Também há trabalho na área? Não, isso foi muito por acaso. Eu vinha planejando com a pessoa com quem eu namorava na época, a gente vinha falando de fazer um intercâmbio já há muito tempo. E aí, quando chegou esse momento, né, que eu comecei a entrar meio que na minha crise existencial ali, eu falei, acho que agora é a hora da gente fazer esse intercâmbio. Mas ele, por várias razões, ainda não estava no momento dele. E aí, eu falei, então tá bom, então eu vou sozinha e... A sua crise existencial foi com que idade, Pri? Foi com... acho que... Ela começou, assim, né, com uns 28, 29. Nessa época, eu acho que eu tinha 30, mais ou menos. O retorno de Saturno. Eu fico falando muito de astrologia, porque eu sou astróloga também. Então... Eu sou leonino. É. É, do dia 23. Ah, isso combina perfeitamente com o trabalho, né? Aí você, com essa idade, estava passando já por uma crise existencial, né? Exatamente. Aí eu falei, vou fazer o meu intercâmbio, né? Ele não quis na época. O plano era ir para a Austrália, mas aí... Nessa coisa de pesquisar sobre o intercâmbio, o YouTube me sugeriu um site lá sobre a Irlanda. Eu nunca tinha pensado nem na existência da Irlanda, na verdade, né? E aí, eu comecei a dar uma pesquisada sobre a Irlanda e gostei porque... Pô, legal, o Google poderia ter te jogado para a Macau, na China, né? Pois é. Jogou para a Irlanda. E aí, eu comecei a pesquisar e achei muito legal porque o acordo entre o Brasil e a Irlanda permitia um intercâmbio mais longo, que era o que eu queria fazer, porque eu queria ter uma experiência de viver um tempo, assim, né? Em outro país. E aí, fiquei quase um ano na Irlanda e foi na Irlanda... Porque o que eu fui fazer? Eu fui melhorar o meu inglês. O plano era esse, né? O plano que eu contei para mim na época era... Vou melhorar meu inglês. Assim, porque eu queria fazer um doutorado fora. E aí, eu faço aquela prova e tal, me inscrevo para o doutorado e depois eu... E aí, eu vejo o que vai acontecer. Porque o negócio é ir fazendo, né? Eu sempre falo assim, vou fazendo. A gente nunca consegue ter certeza, assim, de tudo, né? E aí, fui para a Irlanda, mas nessa época ainda estava vivendo várias questões. O próprio relacionamento não estava muito legal e tal. E aí, tinha questões com a família, mais essa questão do trabalho. Então, quando a gente não está bem, na verdade, não importa onde você está, né? Como diz, não adianta você fugir do problema, porque o problema vai com você, né? Se você não está bem, você vai estar junto, então... Isso. Ou você resolve ou não tem outra solução. E aí, eu lembro que me veio, assim, na cabeça, né? Um dia, eu pensando sobre a vida, né? Pensei, pô, na época que eu tinha uma espiritualidade mais firmada, né? Porque isso sempre fez muito parte, assim, da minha vida, a espiritualidade. Mas antes, em outro contexto. Era católica, né? Cheguei a fazer caminho vocacional para entrar numa comunidade, quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Mas, eventualmente, acabei me desinteressando. E passei um tempo, assim, meio que naquele limbo, sabe? Que você não se identifica com nada. E aí, nessa época, eu lembro que veio aquela luzinha, assim, pô. Quando eu tinha minha espiritualidade, passar por esses momentos, assim, de questões emocionais mesmo, né? Que era mais fácil. E aí, pensei, mas como é que eu vou voltar para isso? Porque eu não tinha vontade de voltar nem para a minha religião anterior, nem para nenhuma outra. E aí, me surgiu a ideia da meditação. E fui pesquisar a respeito, que eu não sabia nada sobre meditação. Eu achava até que tinha que ser budista para meditar, né? Então, eu sempre falo, minha primeira pesquisa no YouTube foi sobre meditação. E aí... Aqui no Brasil ou lá na Irlanda? Isso, lá na Irlanda. Já lá mesmo? É, lá na Irlanda. E aí, ao mesmo tempo, sem saber que era parte do mesmo pacote, eu vi que tinha aula de yoga na academia, que eu treinava, e comecei a fazer. Fiquei apaixonada. Eu nem entendia nada direito que o professor falava, porque ele era estrangeiro, falava super enrolado, mas eu fui na primeira aula, assim, porque... A sua primeira experiência com yoga, então, foi na Irlanda? Foi na Irlanda. Tanto com yoga, quanto com a meditação. Pelo menos nos moldes tradicionais, né? Depois, quando você começa a se aprofundar na filosofia do yoga e da meditação, aí você vai descobrindo que, na verdade, a gente pratica isso de várias outras formas, né? Sim. Mas, naquele molde mesmo... Existe doutrinas diferentes na yoga? É, porque geralmente é assim, né? Cada professor... Características seria o termo melhor? É, existe o que a gente chama, realmente, de yoga e meditação, que todo mundo caracteriza como yoga e meditação. Mas, na verdade, meditação é uma etapa do yoga. Uma das mais avançadas, vamos dizer assim, né? Então, você... Aquilo que as pessoas chamam de yoga, que são as posturas, no máximo as respirações, as pessoas incluem como prática de yoga, na verdade, são as práticas iniciais para te preparar para que você consiga fazer a meditação. É, porque o ápice do yoga é você conseguir fazer a meditação com o alongamento, né? Nas posições. As posições, elas, na verdade, dentro do yoga mais ancestral, mais tradicional, elas nem existiam as posturas. Porque a postura é chamada de asana, no sânscrito. Asana significa assento. Ou seja, é só uma postura estável e confortável para meditar. Então, as posturas, como a gente faz hoje, são parte do Hatha Yoga que foi surgir, sei lá, 800 anos atrás, quando, na verdade, o yoga tem 5, 7 mil anos, do que se conhece a respeito de yoga. Yoga a raiz, então, era praticado só sentado e a meditação. É, basicamente, meditação. Porque yoga, a palavra yoga significa união. Então, está relacionado o quê? A percepção da unidade entre a sua alma individual, entre o espírito individual e o grande espírito. Então, você tem as etapas da meditação, que aí vai ser a abstração dos sentidos, essas etapas mentais, vamos dizer assim, que é o que concerna a meditação em si. Você tem a abstração dos sentidos, você tem, depois, a concentração, aí você tem a meditação, que é um estado, aquilo que a gente chama de meditação, normalmente, que é, ah, vou sentar e vou meditar. Isso aí, na verdade, é uma prática de concentração, né? O Dharana. E a meditação em si, que é o Dhyana, é um estado de não-mente. Então, é quando você realmente sai do espaço-tempo. E aí, o último estágio, que é o estágio de Samari, que é a percepção que você alcança, né, da sua unicidade com, da sua unidade com o todo, a partir da permanência nesse estado de meditação. Então, é o que as pessoas chamam de Nirvana, o próprio, ou Yoga, estado de Yoga, né? É essa percepção, que às vezes as pessoas pensam até assim, ah, a iluminação é uma coisa, pô, até o cara é um iluminador. Todo mundo pode ter momentos de iluminação, né? A iluminação, o que a gente chama de um ser iluminado, normalmente, é aquela pessoa que consegue alcançar esse estágio, e ela traz aquilo já para a vida dela, e o tempo inteiro ela está ali, né? Naquela percepção. Aí, a minha concepção, pela minha experiência de espiritualidade, é que todo ser é iluminado. Só que muitos vão ficando com máculas, vão ficando opacos e sem brilho. E acaba que se torna cego, a pessoa não consegue enxergar. Se você começar a falar de algumas coisas, entra por aqui e sai por aqui. Sim. Você precisa entrar no estágio de se reencontrar, de enxergar, e aí você consegue ser iluminado sem você fazer força. Exatamente. De várias formas. Mas não vamos se aprofundar, porque eu estou curioso, porque, exemplo, eu então, quando você chegou, eu falei assim, uma das frustrações que eu tenho é de não andar de skate, não surfar, e não praticar yoga. Aí eu falei para você, porque eu sou fotógrafo, cada minhas exposições, eu sofro de dores, e assim como o RPG e o Pilates, que são maravilhosos para me alongar, a yoga seria importante. Então, yoga não é só o alongamento, né? É uma prática, principalmente, pelo visto, da raiz de meditação. Exatamente. Meditação é a principal prática do yoga, é onde a gente quer chegar. E a prática do alongamento dos movimentos, como que ela foi introduzida, porque faz parte. Faz parte. Ela foi introduzida, porque assim, pelo que eu já li sobre a história do Hatha Yoga, é que até a época de Buda, Buda, na verdade, ele era, o primeiro Buda era indiano, e tudo que você tem dentro do budismo, na verdade, são ensinamentos da mesma linha da meditação, só que aí eles colocam dentro do contexto da religião, né? Que é o budismo. Mas, Buda levou muito essa parte da meditação, e dos princípios éticos, morais, a respeito, né? Dentro desse conhecimento do yoga. E aí, muito tempo depois, né? Como começou a se disseminar isso, os sábios indianos começaram a perceber que faltava essa abordagem no corpo, porque o corpo, ele é o veículo do espírito. Então, você querer meditar, se você estiver doente, se você tiver qualquer limitação no seu corpo, é muito difícil, porque como você vai permanecer o tempo suficiente em meditação, se você está todo dolorido, todo duro, né? Então, por isso que você precisa dessa estabilidade no seu corpo físico. Então, o Hatha Yoga, ele vem trazer isso. É uma mistura, na verdade, até da filosofia védica com o Tantra, que traz o corpo como um instrumento de evolução, e não como um empecilho. Desde que você cuide desse corpo, né? Então, você vai ter, dentro do Hatha Yoga, no tradicional mesmo, não somente as posturas, mas também outras técnicas de limpeza. Técnicas de limpeza das narinas, do cólon, do intestino, do estômago, enfim, técnicas de purificação. E as posturas, elas também são uma técnica de purificação, porque elas vão remover as toxinas do seu corpo, vão te dar mais flexibilidade, mais saúde, elas vão fazer toda uma movimentação no seu sistema hormonal. em algum momento, trabalha com alinhamento de chakras, essas coisas? Sim, porque aí, se você pensar, por exemplo, as posturas, uma coisa super importante é o alinhamento das posturas, você fazer elas corretamente, por isso que é importante ter um professor, para te orientar nisso, se você ainda não tem o treinamento, porque as posturas, elas sempre vão trabalhar os chakras, e aí, cada posição, você vai ver que ela vai ter um foco em determinado chakra, ela trabalha normalmente todos, mas ela vai ter foco em alguns, e vai ajudar nessa movimentação das energias do seu corpo, para que você remova os bloqueios energéticos, que são basicamente provocados pelos bloqueios emocionais, então, as posturas, elas são um processo que pode ser até catártico, que você começa a praticar, às vezes acontece, o aluno sentir meio enjoado, aquela coisa que você vai, num ritual xamânico, por exemplo, você pode ter isso até com a prática, de às vezes até sentir aquele desbloqueio, aquilo aparecer como um desconforto de outra ordem, assim, e eu que, por exemplo, estou com 52 anos, cheio de dor na coluna, no ombro, eu conseguiria praticar yoga? Com certeza, o yoga, ele, você tem uma série de práticas, dentro do Hatha Yoga, que é essa, vamos dizer que é quase que uma filosofia, dentro da filosofia do yoga, porque vai trabalhar essa, vai começar o trabalho pelo corpo, dentro do Hatha Yoga, você tem vários estilos, de yoga, que aí o Ashtanga Yoga, o próprio Hatha Yoga tradicional, Vinyasa, Yoga Restaurativa, você tem uma infinidade, para todos os gostos, e todas as habilidades, e todas as idades, todas as idades, tudo é a prática, tem um estilo em especial, que é o Ayenga, que foi criado por uma pessoa, chamada Ayenga, até um dos meus professores, foi aluno dele, e esse método, Ayenga era um homem, que foi muito doente, a vida dele inteira, e aí ele começou a praticar o yoga, e se curou com o yoga, então, ele começou a desenvolver métodos, quando ele entendeu o poder do yoga, para a cura física mesmo, ele desenvolveu, meios, de se praticar yoga, com a ajuda do que a gente chama de props, que são acessórios, então, tem os bloquinhos, tem cordas, que você põe na parede, tem várias coisas, Ayenga, é bem interessante, e aí, foca muito no alinhamento, justamente por essa questão do, do trabalho energético, que se alcança com as posturas, e tem esse foco, só que cada estilo de yoga, vai ter uma predominância, o que muda de um estilo para o outro, basicamente, é a forma como você pratica as posturas, porque você vai ver que as posturas sempre são, as posturas do Hatha Yoga, mas, são praticadas de forma diferente, por exemplo, no, no Ashtanga Yoga, você tem séries fixas, de, de posturas, sempre as mesmas séries, né, são seis séries, aí você faz a primeira, quando você masteriza a primeira, aí você começa a praticar a segunda, a pessoa, às vezes, passa três, quatro anos, praticando a primeira série, aí, Vinyasa, esse é o Ashtanga Vinyasa, né, o Vinyasa Flow, que aí já é uma coisa mais moderna, mais ocidental, que aí as pessoas até criam movimentos diferentes, né, não tão tradicionais dentro do Yoga, né, você vai ter, o Iyengar, ele trabalha com posturas mais tradicionais, mesmo focando nessa questão do alinhamento, da permanência na postura, com o uso dos props, então, cada, cada linha vai ter um, um, um foco, né, vai promover resultados, mais, um pouco diferentes, a Ashtanga, por exemplo, vai deixar você mais forte, né, o Hata trabalha muito essa coisa da flexibilidade, o Iyengar, também vai trabalhar essa coisa da flexibilidade, desenvolve força também, é o que mais precisa, é a flexibilidade, é o andamento, e aí, mas todos vão trabalhar o seu corpo, e vão ter resultados, alguns vão relaxar mais, outros vão te deixar com mais energia, porque o que diferencia, é a forma como você organiza, esse, todas as práticas, né, dando uma sequência nela, ela vai te dar um determinado efeito, e essa é a grande sacada do Yoga, né, porque até, trazendo aqui já para essa questão da prática, o próximo passo seria o Pranayama, que, é, a tradução de Pranayama, na verdade, é controle do Prana, né, expansão do Prana, que Prana é a mesma coisa do que a, é, a energia cósmica, o Axé, o Espírito Santo, e tudo é feito de Prana, então, quando você fala em controle do Prana, é você controlar o seu Prana, né, a sua mente, que é o, em especial, que é a forma mais sutil de Prana, para que, então, você comece, depois, entrar naqueles outros passos que eu falei anteriormente, que seriam as etapas mentais, né, do Pratyahara, de Hara, de Dhyana e Samadhi, então, o, o, os asanas e os Pranayamas, são essas práticas, dentro do Yoga mais tradicional, que você vai, é, fazer para, é, desenvolver o domínio, tanto do seu corpo físico, quanto da sua respiração, porque a respiração é o que faz a ponte entre o corpo físico e a mente, então, você controlando a sua respiração, automaticamente, você controla a sua mente, né, por isso que... É, e o que me atrai no Yoga, eu fico falando muito de alongamento, de flexibilidade, por causa da profissão, mas é também esse controle da meditação, entendeu, que é o momento que a gente se desconecta de, de tudo, né, desse cotidiano corrido, né, e você se dá um tempo, né, tudo que a gente investe, para, para o nosso bem-estar, é, o retorno é muito maior, né, Ah, com certeza, o Yoga, o Yoga te ajuda a se curar, né, a prevenir também a saúde, rejuvenesce, o Yoga tem inúmeros benefícios, e hoje a ciência já, né, a ciência moderna, porque o Yoga por si só é uma ciência, né, chamado, a gente, em alguns livros, os mestres se referem como a ciência do autoconhecimento, porque você, todas as práticas dentro do Yoga vão te proporcionar o autoconhecimento, é o autoconhecimento do seu corpo, isso que é mais denso, né, porque o corpo está ligado à mente, se você conhece o seu corpo, automaticamente você passa a conhecer sua mente, você sabe, ó, eu estou sentindo uma dor, aí tem até outras linhas de estudo, ah, estou sentindo uma dor aqui, então, o ombro é o quê? É o, é onde eu carrego as coisas, no nível mental, é, esse, ele tem esse mesmo significado, então, se você está se sentindo sobrecarregado, muito provavelmente, essa dor no ombro vai aparecer, porque você está com esse sentimento, né, se você tem uma questão com alguém, você não digere alguma situação, o que vai acontecer? Não dá aquele embrulho no estômago? Sim. Não é à toa, né, porque aqui é onde está o nosso poder pessoal, é, e a gente fala na digestão, num nível emocional também, num nível mental, então, está tudo conectado, então, você entendendo esses fundamentos do yoga, você consegue entender, você consegue ler a linguagem do seu corpo, para que você possa depois aplicar essas técnicas de, do yoga, para você ir reequilibrando isso, reequilibrando, e aí, eu tenho dor no ombro, dor nas costas, dá para fazer toda uma leitura, no meio da coluna, ali, tem um ponto ali que, e é bem isso, dor no ombro, mas vamos voltar, na Irlanda, porque você, na Irlanda, você teve o teu primeiro contato com o yoga, com o professor estrangeiro, e, e daí, vamos lá, a gente já pulou para a professora, eu já estava dando uma aula aqui, vamos voltar para a Irlanda, tem que me chamar de volta, para ver o que acontece, estava lá na Irlanda, começou a praticar yoga, aquilo, virou uma chave na tua cabeça, pois é, eu fiquei assim, viciada, no yoga, eu gostava muito de praticar, mas eu ainda não tinha, e nova, tinha flexibilidade, foi fácil, ah não? Não, minha flexibilidade agora é muito melhor que antes, eu tinha flexibilidade, eu era judoca, eu me alongava, antes da gente treinar, ajudou de alto rendimento, me ajudou de alto rendimento, a gente se alongava, se alongava, eu instalava a minha coluna com uma facilidade, mas você para, É, mas eu nunca tive isso, eu nunca fui flexível, por natureza, porque tem pessoas que já são mais flexíveis naturalmente, mas eu nunca fui dessas, e eu não praticava esporte quando era adolescente, assim, eu tinha vontade. Então você teve um pouco de dificuldade no início? Tive muito, teve? Eu era muito dura, eu não conseguia fazer nada, e aí eu gostava, até lá na Irlanda, eu pratiquei um estilo que chama power yoga. Eu crente que você chegou e, nossa, me identifiquei, me alongava toda dura. Tanto não tinha, que, para você ter uma ideia, as pessoas pensam, hoje eu tenho uma flexibilidade razoável, assim, mas aí eu falo, gente, eu não tenho nem foto para provar, porque, na época, eu tirava foto, queria fazer, quando a gente começa a fazer yoga, sempre quer tirar foto, mas aí eu tirava foto, ficava horrível, aí eu jogava tudo fora. Detonava. Não, eu não vou mostrar isso para ninguém, só que agora, eu não tenho mais como mostrar o antes e o depois. Seria legal, seria legal, mas é. A evolução. Exatamente, mas eu não tenho. Mas você, naquela época que você começou, em que você fazia a foto, você não almejava, de repente, hoje viver da yoga? Não, eu não tinha ideia. Se você imaginava, eu vou guardar isso aqui, tudo torto mesmo, que é para mostrar para a pessoa, que ela é capaz também, de evoluir. É que eu evoluí. Exatamente, eu não guardava, tinha muito pouca foto, até porque nessa época, aí tinha outras questões também, que eu não era muito à vontade com as câmeras, né, então eu não tirava, não postava foto minha. Eu tinha um Instagram, até eu tive uma época, nessa fase de transição, que eu comecei a brincar de fotógrafa. E aí, eu não postava nada, meu, eu estava sempre fotografando todo mundo, mas eu não colocava uma foto minha, sabe, aí depois foi até um processo que eu comecei a fazer, terapeuticamente, assim, não, eu vou começar a postar foto minha, no Instagram, para eu aprender a lidar com esse medo de julgamento, e tal, né, mas, voltando, Irlanda, isso, a Irlanda, aí, eu comecei a praticar, nessa época, até, eu praticava yoga na academia, era um yoga bem, assim, hoje, né, sabendo dos estilos de yoga, eu sei que aquilo era um power yoga, que aí é um yoga mais, bem ocidental também, misturado, assim, com exercício, que é para você fortalecer mais o corpo, e tal, então aquilo era a minha cara, porque eu gostava de academia e tal, né, e quando eu voltei para o Rio, que eu fui praticar yoga, Rata, professora fazia uma aula mais tradicional, com mais alongamentos e coisas, eu sofria muito, e ficava, pô, eu tenho que achar um professor que dê aula do mesmo jeito que o outro, né, porque essa daqui não está dando certo para mim, mas eu, alguma coisa, alguma força foi me fazendo continuar, assim, a meditação, desde lá da Irlanda, eu já praticava todo dia, E aí você já tinha largado a engenharia, né? Então, nessa época, eu ainda tinha planos de fazer o meu doutorado, e voltar para a área acadêmica, né, eu lembro que, quando eu estava lá na Irlanda, a minha decisão foi, eu praticava yoga e meditação, yoga como exercício, ainda não sabia o que era o yoga nessa época, e a meditação, eu praticava como uma prática espiritual, mas não tinha nenhuma pretensão de dar aula disso, e aí voltei para o Brasil, aí já voltei assim, decidida que eu não ia mais trabalhar em empresa, falei, só vou trabalhar agora como professora, e foi até engraçado, porque na primeira semana que eu voltei, eu recebi um e-mail do Senac, me chamando para um concurso que eu tinha esquecido, que eu tinha feito, e aí comecei a dar aula de fato, na época para aula de logística, e aí comecei a dar aula e tal, e comecei a experimentar, porque lá na Irlanda mesmo aconteceu isso, eu estava nessa pegada de experimentar com fotografia, e aí algumas pessoas começaram a pedir para tirar foto, eu comecei a tirar, aí comecei a pegar alguns trabalhos, aí aqui outras pessoas pediram também para eu fazer alguns trabalhos de fotografia, e pediam coisas assim relacionadas à minha área, mais de gestão financeira, essas coisas, eu ia fazendo tudo, sabe? Qualquer coisa que me chamavam para fazer... Resumindo quase que você virou uma concorrente minha, Quase! Eu ia virar fotógrafa também, né? Quase! Mas eu gostava muito, mas nunca me empolguei, cheguei a fazer um trabalho de marketing, assim, bem no comecinho, bem modesto em relação a isso, mas nunca me senti, assim, realmente impulsionada a isso, né? E aí nessa época da minha experimentação, de, ah, não sei ainda exatamente, o plano ainda era o doutorado e a área acadêmica, mas como isso aí leva um tempo até você, ah, tem que fazer prova, tem que preparar projeto e tal, cheguei a fazer um projeto e levar para um professor, já estava conversando sobre essa possibilidade, ele falou, ah, eu pego o teu projeto, né? Já fiz esse projeto envolvendo yoga, com a minha ideia lá dentro da engenharia mesmo, e aí, o que aconteceu, né? Quando eu voltei, eu me lembro que eu ganhei uma bolsa na Bodytech, comecei a fazer, eu lá tinha yoga todo dia, e aí eu ia todo dia, todas as aulas, com todos os professores, praticando, e aí, um dia, eu lembro que eu fui para a aula, até comentei com o professor, assim, falei, olha, eu vou sair de férias, e eu queria aprender a praticar sozinha, assim, eu não queria parar de praticar nas férias, aí ele me ensinou, pedi para ele me ensinar uma sequência pequena, né? E aí comecei a fazer essa prática, e voltei, aí falei com uma outra professora, que eu tinha feito algumas aulas, logo que eu retornei para o Rio, e aí essa professora me convidou para fazer, para participar de um workshop, pelo menos foi o que eu entendi, e aí eu cheguei lá, era um curso de formação, de instrutor de yoga, né? E aí eu fiz esse, peguei, falei, pô, isso aqui não é por acaso, isso aqui deve ser um sinal, né? Tudo eu fico buscando sinais, e aí comecei a fazer o curso de formação, aí, sei lá, era um curso, esses, mais longo, se você faz um encontro por mês, sabe? E eu comecei a fazer o curso, aí tinha uns quatro meses que eu estava fazendo ainda o curso, eu fui um dia na aula do professor... Às vezes a espiritualidade leva a gente, você viu, aí a gente fica se questionando, entendeu? É. Ah, por quê? É, eu já, nesse aspecto, eu sempre fui bem resolvida, as coisas acontecem, eu estou sempre, hum, por que será que isso veio a acontecer aqui? Não existe o acaso, né? É. Então, para mim, nunca tem por acaso, ainda mais hoje em dia, duvido menos ainda disso, né? Porque, você vê, eu fui para a Irlanda em busca de uma transição, né? Fui pensando que essa transição ia ser na engenharia, e a minha transição veio de outra forma, né? E aí, eu fui nessa aula, fazer uma aula com o meu professor, que era, esse curso de formação, era uma mãe e um filho que davam esse curso, né? Eu fui fazer a aula com o filho, cheguei lá, ele não apareceu na aula, e aí uma amiga que fazia a formação comigo, falou assim, por que você não dá aula para a gente? Aí, eu falei assim, mas eu nunca dei aula de yoga, né? Ainda, não... É lá, ah, mas qualquer coisa, só para a gente não ficar sem aula, tenho certeza que você consegue dar uma aula para a gente. E aí, por acaso, né? Entre aspas, eu vinha, treinando essa coisa, preparando aulas, porque a gente estava estudando isso, no nosso curso. Então, eu já... Fazia umas duas semanas que eu estava assim, eu sou desse jeito, né? Quando eu começo a fazer um negócio, aí eu vou e fico viciada naquela coisa. E eu vinha... Tinha umas duas, três semanas que eu vinha preparando aulas e pesquisando, e assistindo um monte de aulas, assim, para entender como é que era. E estava bem aceso, ali um início, né? O meio, o fim da prática de uma aula, né? Exatamente. E aí, eu peguei e falei, tá bom, eu vou dar aula. Falei, ó... Aí, cheguei lá na frente e falei, gente, eu nunca... Humildemente, ó, vou dar minha aulinha aqui do meu jeito, para vocês não ficarem sem aula. Exatamente. Porque ela pediu, aí o pessoal falou, ah, faz mesmo, só para a gente ter uma aula. Falei, então tá bom. Aí eu falei, ó, eu nunca dei aula, então vocês me perdoem qualquer problema, qualquer erro, né? E aí, eu sei que eu sentei ali, eu dei aquela aula como se já tivesse feito aquilo a minha vida inteira, assim. E o pessoal que recebeu a aula? Não, eles adoraram. Não, teve gente que não sabia que eu não era professora, veio e falou, eu lembro até que teve uma menina que veio e falou assim para mim, ai, queria te agradecer porque eu estava com uma dor nas costas e agora eu estou me sentindo tão bem, sabe? Eu achei super engraçado, porque eu não tinha um objetivo com aquela aula, né? Mas ela só fluiu, assim, ela aconteceu, né? E aí, nisso, uma outra amiga que fazia parte, né, do curso, fazia o curso junto comigo, que já era professora, falou assim, ah, você não quer entrar num grupo de substituição para você, já que você começou, dá para você entrar. E aí eu entrei achando que era só uma coisa, assim, de experimentação, mas na verdade era já para ganhar dinheiro mesmo, sabe? Comecei a receber pelas aulas e aí eu comecei a substituir vários professores e assim que eu comecei a dar aula de yoga. Não tinha nem concluído, aí eu substituía e aí os alunos gostavam da aula e os professores me chamavam já direto. E você encontrou uma felicidade, né, no que você estava praticando, né? Exatamente. E sendo remunerada ali, você encontrou o teu caminho. Como brinca, já encontrei Jesus. Ou o teu caminho te encontrou, o meu caminho me encontrou. Porque as coisas, da forma que aconteceu com você, você encontrou o teu caminho, teu caminho te encontrou, as coisas se cruzaram muito e de forma para ser assim. Sim. Quem você é hoje. Exatamente. E hoje você dá aula aonde? Conta um pouco da tua história hoje. Onde que você dá aula, onde que você pratica? Então, hoje eu dou aula basicamente ali na região que eu moro, Copacabana, Botafogo, eu sou na Sul como um todo, né? Mas eu tenho turmas em Botafogo e em Copacabana. Você dá aula no quiosque em Copacabana? Em Copacabana é num quiosque, ali entre o posto 5 e o 6. Em Botafogo é num espaço dentro de uma academia com quem eu tenho parceria. Tá. E dou aula particular também com os alunos e tem um projeto, esse é o meu, esse é o projeto, né? Que é um projeto online que eu venho desenvolvendo já há um tempo. A pandemia te estimulou a fazer esse projeto online ou você já tinha ele independente da pandemia? Eu já tinha. Esse aí, ele foi um processo, assim, sabe? Porque foi um processo comigo, na verdade. Eu falo que o meu projeto online, ele é um processo de cura pra mim, sabe? Porque eu tinha essa questão do bloqueio com aparecer, né? Com fazer as coisas e era muito doido porque, na verdade, desde a época que eu fui pra Irlanda, pesquisando sobre essa coisa de intercâmbio, eu descobri o mundo dos projetos online, né? Dos cursos online. Na época, acho que tava bem no começo ainda e eu achei incrível. Aquilo, cheguei a montar um curso de... Dentro da área de engenharia, né? Como eu era professora, eu tinha feito muito orientado, muitos alunos pra fazer monografia, essas coisas. Então, isso era uma habilidade que eu tinha. e eu lembro que eu montei toda a estrutura de um curso pra ensinar as pessoas a fazerem trabalhos acadêmicos. Mas eu nunca cheguei a executar esse projeto. Eu montei toda a estrutura e nunca fiz porque eu tinha essa coisa do bloqueio com a exposição. E aí, isso foi um processo que se estendeu por muitos anos, né? Lá na Irlanda, de eu começar a postar uma foto minha, depois começar... Aí eu postava foto, mas não escrevia nada. Aí depois comecei a colocar uns textos de outras pessoas que eu gostava até eu criar coragem de começar a expressar as minhas próprias ideias, assim. Então, foi um longo processo de cura mesmo. E esse seu curso online, ele é pra prática ou ele é pra... Ele é pras duas coisas. Ele é pra tudo, na verdade. Esse curso online, então, eu comecei, depois quando voltei, eu comecei a fazer coisas assim... Até foi uma coisa meio... Meio não. Foi totalmente canalizado. Eu tava meditando, de repente me vinha uma ideia. Aí eu pegava e... Aí eu falei, não, vou fazer. O primeiro que eu fiz foi um desafio de meditação. Aí eu inventei de lançar o desafio duas semanas antes, depois. Fiquei quase louca gravando, né? Mas eu falei, não, eu vou... Eu tenho que fazer isso. Foi meio que uma... Uma chamada na xincha, assim mesmo, pra eu vencer isso. Aí fiz, deu super certo e tal, só que aí eu entrava no bloqueio de novo. Eu ia fazendo isso. Aí vinha uma outra parte, uma outra ideia, e eu fazia, mas depois travava de novo. Aí até que chegou a pandemia, e eu lembro que eu ia dar aula no dia que... Foi o primeiro dia de, né? Não pode sair. Eu ia dar aula e falei pros alunos, falei, ó, vamos fazer aula online então. E nisso, parece que baixou uma coisa, assim, eu comecei a fazer duas lives por dia. Dava uma aula de yoga de manhã, uma de filosofia. A menina tímida com a... É, foi bem isso. E aí, eu dava essas aulas de... Fazia... À noite eu fazia filosofia e meditação. E aí a coisa começou aí de um jeito, assim, sabe? E eu fui fazendo, criando esses cursos e tal, e chegou uma hora que eu tava começando a ficar estressada, assim, com isso, né? Porque era muita ideia, era muita informação. E por outro lado, os cursos iam dando muito resultado, as pessoas faziam e tinham resultados além do que eu esperava com o curso, mas eu via que ainda faltava uma lacuna, assim, sabe? Falava, poxa, tá faltando alguma coisa nisso, porque eu via que o principal, eu não conseguia fazer com que as pessoas dessem continuidade à prática depois que acabava o curso, e isso é fundamental se você quer o yoga, né? Os dois pilares do yoga são a disciplina e o desapego, né? Então, é você fazer consistentemente com o desapego do resultado. É simplesmente fazer porque é ação sem esperar o fruto da ação, né? E as pessoas têm uma grande dificuldade de manter a disciplina, né? Digo por mim mesmo, quando a gente quer começar uma coisa, é sempre um processo, né? E a outra coisa era fazer as pessoas entenderem que o yoga não era só pra alongamento, só pra flexibilidade, isso aí é um efeito colateral que não é o objetivo, né? E aí eu fui, comecei a buscar isso, até que eu, de repente, assim, falei, entendi qual que é o lance dessa ideia. É, na verdade, eu já tinha tudo na mão, porque todas as... Aí quando eu olhei para os cursos que eu já tinha criado até então, eu percebi que eles tinham uma sequência, que é fechava exatamente o ciclo que eu queria. Mas você já... Você hoje dá aula online? Você tem curso online? Eu tenho esse curso online, chama Escola do Dharma. E aí eu vim fechando, até postei, eu estava comentando com você, né? Fiz o meu vídeo de vendas, o curso que eu vinha trabalhando em cima dele. Postei essa semana e é um... Acabou virando um método próprio, que é... Eu poderia dizer que é um método de yoga terapia, né? E não no sentido, assim, de... As pessoas, às vezes, podem achar que yoga terapia é só para o corpo. E onde é que o público encontra esse seu curso? No meu... Tem uma plataforma, ele está no Hotmart, né? Então, dentro do meu Instagram, você encontra a... Ah, dentro do seu próprio Instagram. É, no meu Instagram tem o link, que aí você pode acessar a plataforma, comprar o curso e entrar. Passa o seu Instagram, por favor. É pri.benites. Tá, a gente depois vai colocar o teu Instagram também. E tem o meu canal no YouTube também, que tem conteúdo, é pri.benites também. E aí, esse curso é isso. Ele é um processo completo de yoga, para você aprender todas as linhas de yoga, filosofia, entender esses aspectos que a gente estava comentando no começo da relação do corpo com a mente, né? É um processo de autocura. Você aprender a entrar num processo de autoterapia, vamos dizer, ah, eu quero... Eu tenho uma questão, eu quero resolver essa questão. Porque eu acredito que... Não adianta esse autoconhecimento que só fica na... 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 Teoria. Na teoria, né? Ah, eu sei um monte de coisa, porque as coisas funcionam assim, o universo e Deus e não sei o quê. Você tem que levar para a prática. Se a vida não está melhorando, é porque você está só no meio do caminho ali. O autoconhecimento, ele tem que ir para a prática, né? Então, a proposta do meu curso online é levar você para soluções que vão te fazer evoluir. E as pessoas têm muito bloqueio do... Do... Do começar ou do recomeçar, né? É. As pessoas... A gente brinca da zona de conforto, né? Exatamente. As pessoas ficam muito ali na zona de conforto e não colocam em prática mudanças importantes para nossas vidas. Me tira uma dúvida. Início de yoga tem contato para ajudar? Alongamento? Alguma coisa assim? Desculpa, não entendi. Se tem ajuda de professor para você fazer alguma posição de alongamento de yoga? Ah, sim. O ideal, né? Quando você consegue fazer a aula presencialmente, é isso. Porque aí o professor vai poder... Instruir a posição correta. Instruir, mostrar. Além de mostrar para você a posição, ele pode ir ali e fazer os ajustes, né? Isso, isso. Colocando a mão mesmo no aluno, e ajustando, empurrando. E vai aqui, vai mais para cá, né? Então, tem isso. Mas não necessariamente. Aí depende muito da capacidade do próprio aluno de entender e traduzir aquilo no seu próprio corpo, né? Porque tem pessoas que têm mais consciência corporal, você fala uma coisa, uma vez, a pessoa já entra na postura. Tem pessoas que já têm mais dificuldades. Às vezes, mesmo você indo lá, encostando, a pessoa tem dificuldade. em off aqui, eu conversei com você, né? Eu tentei algumas vezes a prática de yoga e procurei pessoas e senti, assim, um preconceito, né? Mas também entendo a situação das professoras falarem, não, eu só dou aula para mulher e para homem só online. E aí eu percebi que havia um preconceito, até porque por causa da postura e da atitude de muitos homens, né? E na época, quando eu procurava, quando eu estava com crises de coluna, pô, muitas vezes na cama, ali no Instagram, eu falei, meu Deus, eu tenho que... Aí eu via posições, Instagram de professores, de professoras de yoga e... E aquela... O alongamento, aquilo me invejava, que eu falei, ah, meu Deus, é isso que eu estou precisando. Porque o alongamento, ele te traz um alívio, né? Traz, com certeza. A vida realmente muda depois da flexibilidade. Quando a flexibilidade chega, você se sentir confortável no seu corpo, né? Você vai ficando tudo travado, você vai ficando tudo curvado. E você, quando faz uma aula de alongamento, faz uma aula de yoga, a experiência que eu já li, que eu pesquisei, é de... É prazerosa, né? Você nunca fez uma aula? Nunca. Ah, então temos que resolver isso, né? Nunca fiz uma aula, nunca, nunca. E tenho muita vontade por causa desses benefícios que eu sei que vão trazer pro meu corpo, além da concentração também, né? Essa coisa de meditar, né? Conforme eu falei pra você, eu te trouxe aqui entre muitas pessoas especiais e iluminadas que eu tenho pra trazer. Aqui no podcast. E o que me fez escolher você, né? Foi exatamente essa fase que você passou nova. Que bom. Graças a Deus, você foi iluminada. E que eu tô passando, né? Quando não é no amor, é na dor, né? Eu, hoje, eu brinco, né? Ah, tá bom, sou um leão velho. Não, eu tô com 52 anos. Não, eu acho que velho é aquele que não consegue levantar da cama. Eu tenho muito, eu tenho muito ainda pra viver, pra corrigir, pra evoluir, pra melhorar. E quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre você, eu vi a mudança, eu vou até, eu separei algumas coisas aqui. Olha como é que a professora de yoga trabalhava. É, isso aí ainda na época da faculdade. Era uma visita técnica numa obra. É. Isso aí, muitos e muitos anos atrás, hein? Essa daí já é no trabalho lá em Angra. Em Angra. Isso, quando eu era engenheira trainee. Legal. A grande vantagem dali era trabalhar com aquela vista maravilhosa de Angra. Aí, a minha defesa da especialização. Eu fiz uma especialização em gestão ambiental, né? E nessa especialização, eu criei um método de gestão de resíduos. Na especialização, na verdade, eu fiz a primeira etapa, né? Depois do mestrado, eu concluí a criação do método. Gestão de resíduos de construção civil em municípios. Inclusive, eu vou lançar o livro desse método, né? Tô finalizando. Só tá faltando eu mandar a resposta lá pra eles, se aprovando o projeto todo, né? E o livro é sobre o quê? É sobre o método. Eles... Foi uma editora, eles acharam a minha dissertação. E aí, me convidaram pra publicar o livro a respeito dela. Uma editora que publica livros acadêmicos. E... E aí, eu... Durante... Eu nem contei dessa parte, né? Mas depois eu acabei fazendo uma viagem pela Ásia. E aí, durante esse período, eles me convidaram... Eles já tinham me convidado quando eu fui pra Irlanda. E eu tinha recusado, né? Aí, depois, quando eu tava na Ásia, eles me chamaram de novo. Falei... Aí, aquela coisa dos sinais. Falei... Pô, tão me chamando de novo quando eu tô viajando. Alguma coisa tem, né? Eu vou fazer. E aí, eu fiz toda a transformação. Porque a dissertação tem uma linguagem muito acadêmica, né? Então, eu tive que transformar num livro, pra uma linguagem de livro, né? E aí, eu fiz isso. E aí, procrastinei isso por uns dois, três anos. Aí, depois... O ano passado, eu falei... Não, eu preciso fechar esse projeto, né? Já me disponibilizei a fazer isso. Então, eu vou fechar. E aí, agora, eu vinha fazendo os últimos ajustes. Porque aí, você... Aí, vai, volta pra editora pra corrigir, definir detalhes. Eles já me mandaram até... Vou lançar o livro. Pois é, eu podia ter trazido pra mostrar. Nem me lembrei. Mas a gente divulga ele. É. Aí, ó. Essa daí já é recente. Foi... Acho que... Eu não me lembro. Acho que foi no começo desse ano. É... De uma... Um ensaio que eu fiz com uma... Olha, só eu fazer essa posição, Pico, pra gente, seria excelente. Olha o que ela tá alondando aqui de musculatura. Tudo... Isso aqui. Olha só. Essa aí tá fácil. Essa daí tá fácil de chegar. Tá fácil de chegar. Eu tenho certeza rapidinho de você chegar lá. Eu... Vai, tudo bem. Olha que maravilha. Aí é onde eu dou aula em Copacabana. Essa aí foi uma aula especial que a gente fez. Tem... Tem um aluno ali, outro aqui. Sim. Eu... Você sabe que você falou essa coisa dos homens, né? Eu, na verdade, eu vou confessar que eu gosto muito de trabalhar com os homens. Até porque eu tenho um histórico de estar sempre no meio dos homens. Quando eu fazia engenharia, tinha eu e mais duas meninas. Depois, no trabalho, eu era a única mulher. Os meus amigos, desde a adolescência, sempre foram meninos. Então, eu sei que, né, tem muitas questões, mas eu tive a sorte de sempre conviver com homens que respeitavam muito, né? É claro, dentro da sua... Porque aí você vai pensar na igreja, por exemplo. Existe o que as pessoas vão chamar hoje de machismo, que é toda uma questão envolvida ali naquele contexto cultural, né? O contexto religioso e tal, que é uma visão que hoje é chamada de machismo. Mas, tirando esse aspecto, que aí eu acho que é muito do contexto que se vive, eu sempre convivi com homens que respeitavam, que cuidavam. Então, quando eu saía, por exemplo, quando eu comecei pra balada, tinha meus 18 anos, mais ou menos, né? Que meu pai não deixava eu sair antes, né? Quem ia me buscar em casa eram os meninos. Então, eu ia, às vezes, saía à noite com dois ou três. Amiga, tinha uns amigos que te protegiam. Exatamente. Era exatamente isso. Legal, legal. Então, os meninos iam me buscar. Saía com dois ou três meninos, às vezes, entendeu? Então, pra mim, isso era normal. Mas eu sei que aí... E aí tem, né? A gente poderia... Isso aí daria um outro podcast, né? Pra falar sobre esse assunto. Eu quero muito ter a experiência de fazer uma aula experimental, entendeu? de yoga, porque é uma das coisas que eu quero introduzir na minha vida. E como é que entrou a... Como é que você introduz a música? Você chegou aqui com o tapetinho. Como é que é o nome que você dá? É, que eu tava dando aula. É tapetinho mesmo. Yoga match ou tapetinho de yoga, né? E com violão. E aí, pô, também toca violão. E você falou, eu costumo usar na aula de yoga. Como que você... Pra quê? Pra relaxar? Pra botar uma... A música, ela é... Eu diria que a música, né? E venho acessando cada vez mais isso. É o meu principal... Minha principal ferramenta de cura, né? É, é. Trabalhar com a voz, o canto. É... Eu sempre cantei, desde criança. É, mas eu nunca... Cantava... Cantei na igreja, né? O máximo que eu já cheguei de fazer alguma coisa assim foi cantar na igreja. É... E na verdade, nunca tive pretensões de fazer carreira de... Como cantora, nem nada. Mas eu sempre gostei muito. É... Aí, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu acabei fazendo aula de teclado. Aí, depois, quando eu tava mais velha, eu comecei... Ensaiei fazer umas aulas de violão. Fiz algumas, mas aí já num outro contexto de trabalho, estudo e mestrado e não sei o quê. Nunca consegui desenvolver muito no violão naquela época, né? E aí, quando eu comecei a estudar pra ser professora de yoga, é... A professora que eu tinha, ela era cantora, né? Então, ela trazia muito essa coisa da música também, porque a música... Ah, legal. Ela agregava na aula. Isso. E a música é uma ferramenta importante, porque o próprio conhecimento do yoga, ele vem dos Vedas, né? E os Vedas são mantras. Os mantras, eles são basicamente uma música, né? Tem um ritmo. Então, todo o conhecimento do yoga, ele é cantado, na verdade. Quando você vai recitar um texto dos Vedas, ele vai ser cantado. E aí, tem a prática do Bhakti Yoga, que é a prática do yoga devocional, porque o yoga, ele tem quatro correntes principais, que é o Raja Yoga, que é esse yoga que eu tava descrevendo pra você antes, né? Com o metodológico, que vai trabalhar de uma forma bem metodológica a meditação. E você tem o Ghyana Yoga, que é o yoga do estudo filosófico. O Karma Yoga, que é o yoga da ação altruísta. E o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional. Então, quando você pensa em todo esse contexto do yoga, você vê que, na verdade, qualquer pessoa que faz uma prática de autoconhecimento está praticando yoga. Se você vai na igreja, você tá praticando yoga. Dentro das suas crenças, mas você tá fazendo yoga devocional. E aí, foi quando eu descobri o universo dos mantras. Que essa professora, ela era Vaishnava, né? Hare Krishna, que é o nome comum que você fala. Então, os Vaishnavas, eles usam muito os mantras, né? E aí, eu comecei a ter contato com esse universo. Comecei a dar aulas. E no começo, eu cantava só os mantras no final. Fui aprendendo um, aprendi outro. E aí, até que um dia, na época que eu ainda tava brincando de ser fotógrafa, né? Eu fotografei uma aula de yoga de um outro pessoal. E aí, tinha um rapaz que tava tocando violão no final, nessa aula, né? Pra professora fazer a finalização ali no mantra. E depois ele veio me pedir se eu tinha tirado alguma foto dele. E aí, eu comentei. Falei, tem como você me passar as cifras? Eu queria aprender a tocar o mantra e tal. E aí, ele sempre me convidava pra participar dos kirtans. Os kirtans são esses eventos que você se reúne. É tipo uma roda de mantras, né? E aí, eu falei assim, ah não, eu toco violão muito mal, né? Não vou, não vou me arriscar nessa. E aí, ele tava sempre me convidando pra participar desse kirtans, até que um dia eu resolvi ir. Pingo, a gente precisa mudar nossos ciclos. Porque, pô, nego, só chama a gente pra roda de chope, de cachaça. Vamos pra roda de mantras. Aí, a pança vai crescendo, a gente vai ficando mais encurtada. Ela frequenta rodas de mantra, violão, canto, debaixo de uma árvore. É um avatar, é um avatar. Ela é uma avatar. É, é da corrente do bem, pô. Pois é, corrente do bem estamos. Mostra, então, um pouquinho desses mantras pra gente... Deixa eu abrir o espaço aqui. Então, e os mantras, eles são como chaves, né? Os mantras, eles são... É a mesma coisa que os indígenas fazem com os cantos, né? Os mantras, eles vão trazer essas chaves pra você acessar as energias. Eles vão te colocar num estado alterado de consciência também, né? Então, é uma maneira até muito acessível de você praticar yoga. É, eu escuto muito mantra porque... Mas, na verdade, pra mim, me colocar em paz, quando eu tô dirigindo, em casa, nascendo meus incensos, quando eu vou defumar minha casa, é um momento que aí eu vou me desconecto um pouco, né? Na verdade, a música tem esse poder, né? A música como um todo, ela tem esse poder de você... Às vezes você tá triste, tá mal-humorado, tu coloca uma música, daqui a pouco vai ter uma música que vai mexer com você e ela vai tirar você daquela sintonia que você tá pra baixo e te colocar pra cima, né? É. Qualquer tipo de música, né? As pessoas perguntam o que você gosta. Música boa. Eu vim pra cá escutando mantra. Porque eu tô nesse momento, eu vim a te entrevistar, eu tô nessa fase. Mas eu mudo de mantra pra Betânia. Entendeu? E eu acho que a música, ela tem esse poder, né? Eu tenho um músico na família. Tem. Que é o Moacir Luz, do Samba do Trabalhador. Eu não conheço. É um grande cantor e compositor. Tem uma roda de samba em segunda-feira, no Renascença Clube. Moacir Luz, meu primão. A música, ela realmente tem um poder muito grande. É o princípio até do mantra, né? É justamente a vibração. Então, quando você ouve, né? Dentro dos textos do Yoga, você vai se falar muito dessa coisa da vibração. Como você se alimenta, né? E aí o alimento não é só pro corpo físico. Olha, como é que eu não tô mentindo? Eu tava escutando... Quando eu vim pra cá, eu tava escutando no carro. Aí seu cara é atrimando. Uma das que eu mais gosto é essa daqui, ó. Eu tava escutando no carro. Pris-Nadas. Maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é muito conhecido. Ele tá cogido todo fechado. Nessa cidade toda esburacada, toda violenta, toda abandonada. Aí você tá escutando aquele mantra. Parece que você tá numa espaçonave indo pra... É, isso é muito bom. Até pra quem... É, mas é isso mesmo. Os mantras, eles vão provocar esse efeito, né? E é até uma dica pra quem estiver assistindo e tem... Ah, tem questão com ansiedade, mas não sei meditar, não sei praticar o Yoga. Um mantra na hora de dormir vai ajudar você a dormir num outro estado de consciência, né? Numa outra vibração. Tá ansioso ouvir um mantra. A hora que acorda, né? E tudo isso faz toda a diferença. Porque o que a gente ouve vai impactar, né? Vai na nossa programação mental. Então, hoje em dia a gente tem muita música trazendo a gente pra uma outra energia, né? Então, você começar a fazer essa escolha mais consciente faz muita diferença. Vamos lá, avatarzinho. Avatarzinho, cante o mantra pra gente. Tá bom. Eu vou cantar o meu preferido. Tá. Que é o mantra pra Shiva. O mantra... O Shiva, ele é o... Ele é... Um dos deuses da trindade, né? Ele representa o universo manifesto. Então, é dele onde surgem todos os... Se a gente pensasse em todas as linhas, os orixás, os anjos da Kabbala, né? Os raios. É... Seria a fonte... A origem seria Shiva. Então, quando a gente pensa, assim, por exemplo, no estado de Samadhi, é como se você acessasse esse lugar, né? E é uma energia muito poderosa, assim, pra você... Se você tá, né? Num estado mental meio negativo, você ouvir um mantra pra Shiva cantar, um mantra pra Shiva, né? Se você tá, né? O Namah Shiva, né? O Namah Shiva, né? O Namah Shiva, né? Om Namaha Namaha Shivayam Haram Haram Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Haram Haram Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Om Namaha Namaha Shivayam Om Namaha Namaha Shivayam Maravilhoso Om Namaha Namaha Shivayam Om Namaha Namaha Shivayam Haram Haram Mahadeva Shambho 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 O Namaha, Namaha, Shivaya Então, Mahadeva Shambor significa um grande deus da alegria. Então, isso faz referência, quando a gente pensa no significado do mantra, justamente aquele estado de plenitude que a gente sente quando a gente entra num estado meditativo. Que você entra em contato com essa alegria interior. E, às vezes, as pessoas associam, ah, não posso cantar um mantra porque eu tenho uma religião e tal. E o mantra, na verdade, você está falando de algo que faz parte da sua essência. E se você é parte do divino, então, Shiva está dentro de você. Você é uma parte de Shiva. Então, esses mantras vão ajudar você a acessar esse lugar. Você ouvir, meditando... Gratidão, só tem que agradecer. Foi... é maravilhoso esse... esse momento, né? É... Ter você aqui... É... com certeza... Nada é por um acaso, né? Eu te falei, né? Eu... O leãozão aqui está numa fase que está tirando umas cascas da cebola, né? Uhum. A gente tem que tirar. Ninguém come cebola com casca, né? É verdade. Para... Em busca, né? Desse... Desse... Equilíbrio harmônico, né? Muitas vezes a gente fica só na prática. Aquilo que eu falei para você. E a gente esquece que... Por que que... Quando tem algum... Né? Alguma coisa... Num avião, primeiro coloque a máscara em você, para depois você salvar o outro. Então, eu estou numa fase que... Eu tenho consciência que eu primeiro tenho que me salvar. Primeiro eu tenho que me recuperar para poder ajudar as outras pessoas, né? Eu estava ajudando muito, me doando muito para tudo, em todos os aspectos. Não estou dizendo só de dar, de doar. Isso aí eu continuo fazendo. Sempre fiz. Sem... Poucas pessoas sabem. O Mará, que está morando em Brasília, sabe. Quando a gente não tinha dinheiro para distribuir comida, a gente distribuía sanduíche. Hoje a gente tem uma força do bem, uma corrente do bem. E graças a Deus a gente consegue distribuir, às vezes, até 500 quentinhas, entendeu? E cobertor. E tudo isso sem fazer propaganda, porque... Minha raiz é a Umbanda, né? E foi onde eu me descobri médio de incorporação. E a Umbanda, ela tem muito de... A gente fazer a caridade, a gente fazer o bem ao próximo, independente de quem seja, de classe social, seja lá o que for. E aí eu falo que eu sou espiritualizado, porque eu não defendo uma religião. Eu sou espiritualizado. Porque eu também tenho... Sou do Candomblé também. Eu sou messiânico, ministro Jorei. E eu te mostrei que eu vou fazer um curso aí, já estou entrando... Já estou indo para a Índia. Maravilhoso. Eu tive duas vezes na Índia. E as coisas... Nada é por um acaso, né? Mesma experiência que eu tenho com o xamã, né? Foi dentro... O primeiro contato foi dentro de um terreiro de Umbanda, né? Hoje, graças a Deus, eu conheço o Sandro, a Carol, onde eu estou me iniciando também. Com a Ayahuasca. Isso. Eu frequento as cerimônias deles. É? É. São meus amigos. São maravilhosos. São meus amigos, assim... Eu vou na casa deles uma vez por semana. Ah, que delícia. É, por isso que eu falo. Você faz parte do nosso grupo de avatais que a gente está construindo. Em busca de fazer o bem um ao outro. Isso é uma troca, né? É. É, eu te vejo trazendo aqui, querendo te dar mais visibilidade para quem você é. Você é uma pessoa iluminada, você é um exemplo de vida que não estava conseguindo encontrar a tua felicidade na engenharia, as tuas asas estavam amarradas ali, porque você queria uma coisa e você viu que as grandes empresas, não são todas, mas as que você, infelizmente, teve experiência de passar, não valorizava tanto isso. E hoje, olha só, você está cantando um mantra, trazendo paz e, com certeza, acho que você está nesse processo de paz. Não estou dizendo que a gente não tenha problemas. Todos nós temos problemas, né? O negócio é como você saber lidar, né? Quando a gente está muito sem luz, a gente foca só no problema e não foca na solução. E quando a gente está iluminado, a gente começa a simplificar. Se aquela pessoa está me fazendo mal, eu não quero me vingar. Poxa, a gente vê outro caminho. Tem gente que procura uma briga, procura um processo, procura... Não, poxa, se aquilo ali não está me fazendo bem hoje em dia, hoje em dia, com 52 anos, eu quero cortar o cordão umbilical e, pô, vai embora. É. Assim, quando eu digo vai embora, parece que é uma pessoa, não. Em tudo, em tudo, eu vejo o que está me fazendo bem e o que está me fazendo mal. Então, a sua história é um pouco disso, né? Você, hoje, canta mantra, dá aula de yoga, vive da yoga, né? Que maravilha. Que maravilha. É maravilhoso mesmo. Eu me sinto muito privilegiada de poder fazer um trabalho que me engrandece, né? Porque para eu poder atender as pessoas, atendo as pessoas com terapia também, né? Reiki, astrologia e a própria... o meu método mesmo, que engloba todas essas coisas... Você também tem experiência no Reiki, isso mesmo. É, quando... a segunda vez que eu fui para a Índia, né? A primeira vez que eu fui para a Índia, depois nessa minha viagem pela Ásia, foi para fazer uma formação em yoga, né? Aí você fez uma formação em yoga na Índia... Isso. E aprendeu o Reiki? Isso. Aí depois eu continuei viajando, e aí voltei para a Índia para fazer a formação no Reiki. E aí voltei para o Brasil depois disso, né? Porque quando eu fui para a Ásia até foi ainda como engenheira, para fazer um trabalho como engenheira, que aí eu decidi, ah, não vou voltar. E aí cancelei minha passagem e comecei. Fui fazer essa formação na Índia, depois decidi prolongar. Porque foi nessa formação, na verdade, que eu decidi que o yoga seria... Que eu ia ser exclusiva do yoga, né? Porque até então, como eu falei para você, eu vinha nesse processo. Eu já tinha apresentado o projeto de doutorado para entrar nessa... voltar para essa área. Vinha fazendo outras coisas, fotografia, dava as aulas de yoga, mas ainda como... Mais como um hobby até, né? E aí, quando me convidaram para esse projeto, que foi em Bali, eu fui para trabalhar por dois meses. E aí acabei lá, me deu uma coisa assim, na última semana, falei, não, eu não vou voltar. Aí cancelei minha passagem e fui... Na época eu falei, ah, vou na Tailândia, vou fazer o curso na Índia, depois eu volto. Só que aí lá... Vamos fazer igual a Avatar? É. Eu te passo toda a minha experiência fotográfica, te dou o meu equipamento. Aí você me passa toda a sua experiência, me empresta o violão. Aí você tenta, vai lá tentar ser fotógrafo, vai lá para o Maracanã, fica lá fotografando. Vai rodar para mim, vamos fazer essa troca, deixa eu ficar um pouquinho na yoga, cantando mantra. Mas isso sempre pode ser feito, né? Eu acredito muito que, assim, a nossa trajetória... O que eu vejo muito, quando eu olho, assim, para todo esse processo, né? É que a coisa mais valiosa que a gente tem é a nossa história e ela é o nosso maior ativo dentro do nosso propósito. Porque quando eu penso lá, né? Nem lembro que ano que foi que eu me formei, sei lá, 2014? Não, foi 2009 que eu me formei. Nossa, eu estou ficando velha, né? Acho que foi 2009 ou 2008. Alguma coisa assim que eu... Está ficando velha. Que eu me formei. E aí, nessa época, quando eu estava ainda no quarto ano da faculdade, qual que era a minha ideia? Quando eu vi aquela coisa da engenharia ambiental. Pô, eu quero... Eu até brincava com o meu amigo, né? Falava, eu quero salvar o planeta. Gente, você quando sorriu, você é a cara da Fátima Bernardes. Ah, é? Outro dia alguém me falou isso. Eu falei, gente, me comparam a... Gente, você sorrindo é a cara da Fátima Bernardes. Me comparam a muita gente da Fátima Bernardes. Mas já falaram isso para você? Então, outro dia uma pessoa falou. Mas foi a primeira vez. Porque sempre me comparam a outras. Na hora que você sorria, a cara era a Fátima Bernardes. A Magno Rock Hill, eu estava próximo dela, assim. Ah, é? Que legal. Então, e aí, eu vejo, né? Naquela época, eu tinha esse propósito. Eu queria contribuir com a cura do planeta. Porque essa coisa do meio ambiente, ela me impactou muito, assim, desde a primeira vez que eu ouvi falar nesse processo, né? Nessa necessidade. E aí, eu fui todo por um caminho. Mas você abandonou por completo isso? Então, na verdade, eu depois, né? Eu fui descobrindo que não. Por quê? Porque aí, entrando, né? O que que significa, na verdade, essa coisa do somos todos um? Esse foi o meu grande insight, há uns, sei lá, uns três anos atrás. Quando eu comecei a fechar esse processo, esse meu método, né? Eu entendi que, na verdade, né? Quando a gente fala em somos todos um, nós somos um com o nosso planeta, né? Então, você querer, e não que isso não seja importante, né? A mesma coisa, tá machucado? Você precisa do band-aidzinho, do negocinho ali. Só que se você não limpar a ferida e não trabalhar ali, né? Num nível mais profundo, colocar o antibiótico, você vai ter o quê? Uma infecção? Se você só colocar o band-aid por cima. E quando a gente fala em cura do planeta, é a mesma coisa. É uma ilusão a gente achar que a gente vai fazer alguma coisa no outro, né? A cura do planeta, ela começa pela nossa cura. E a causa raiz de todos os problemas, ela está na nossa cura da nossa mente, né? A libertação da nossa ignorância. Esse é o propósito do yoga, libertar a nossa mente da ignorância, né? Yoga é controlar as flutuações da mente. Então, pra que a gente se reconheça a partir da nossa essência, daquilo que a gente realmente é. E quando você vai falar, até mesmo, educação ambiental. Como é que você vai educar ambientalmente uma pessoa que não se conhece, que não se vê como parte do todo? Que não se cuida. Que não se cuida. Ela não vai, né? E aí cai, até nessa coisa, eu sou muito, sempre falo assim, eu sou fora dos ismos, né? Seja qual ismo for. Por quê? Porque os ismos sempre pressupõem um grupo e aí um responsável por um problema. Só que o responsável pelos problemas somos nós. A realidade que a gente vive, ela começa na nossa... A gente enxerga, a gente se conecta com a realidade que a gente... Aquilo que a gente vibra, né? Então, se eu quero cuidar do planeta, eu só posso fazer isso cuidando de mim. Elevando a vibração do planeta. A minha vibração, eu elevo a vibração do planeta. Expandindo a minha consciência, eu impacto todas as pessoas, né? E se as pessoas adquirem essa consciência de que são um com o todo, aí sim você vai conseguir transmitir uma informação, por exemplo, ah, você não pode jogar lixo, você não pode fazer isso, você tem que economizar não sei o que, economizar água. Se não, como é que você vai dizer para uma grande empresa que polui rios, não sei o que, se o dono lá, a pessoa que manda, ele não tem essa consciência, não há nada que se possa fazer. Não vai acontecer. Você está ligada no contexto que a gente está trabalhando muito do... O futuro é ancestral, né? Aham. O Instituto Alok, né? Uma iniciativa cultural da empresa Mera, que é exatamente isso daí. Se a gente não... Mas a gente não pode desistir. Não. A gente não pode. Começa dentro da nossa casa, ensinando nossos filhos, ainda mais eu que venho de uma de uma prática, de uma religião afro, pô, a gente usa as ervas para paquinar, para tomar banho, essas coisas. Então a gente tem que cultivar isso daí. A gente tem que preservar. A gente não arranca a planta, a gente arranca a folha, a gente planta mais. E mesma coisa o lixo, né? Eu acho que isso daí... Eu entendo mais ou menos, como você falou, a frustração quando você chegou em algumas empresas. Acho que isso aí tinha que vir muito forte de um sistema de governo. Porque outro dia... A gente agora, período de Rock in Rio, passando aqui na Belado Bueno, de carro, pô, me voa uma lata de cerveja do ônibus e se eu não dou uma catucada no freio, não dá tempo de eu dar uma catucada no freio, eu ia estourar no meu vidro. Eu falo, mas meu Deus do céu, que ser humano é esse? Tá lá dentro, abre... Poxa... Você vê isso na praia, né? A pessoa que tá na praia, que frequenta a praia, é a que deixa a praia imunda, né? E isso daí é um trabalho que... Porque se a gente desistir, vai acontecer o caminho que tá indo. Esse planeta vai virar um grande lixão, uma grande poluição. Então a gente tem que fazer, não pode desistir. E é isso, aí vai formando essa corrente do bem que vai muito mais... Vai além do fotocast, entendeu? Que a gente ainda vai continuar se ajudando e procurando fazer uma corrente, viu? Eu falei do Sandro e da Carol, você conhece. E nada é por um acaso. É uma... Acaba o que eu vou falando, é uma corrente. Se eu posso trazer um amigo e trazer... E a gente vai conscientizando e vamos tentar evoluir. Porque senão a gente entrega os pontos e cai no sistema. Sim. Então, quando você fala isso, né? Eu falo que a nossa história, ela é o maior ativo justamente por isso. Porque hoje, quando eu olho todo o encadeamento que aconteceu nessas etapas, eu vejo que essas etapas não foram em vão. Eu fiz toda uma trajetória que passou por lá, nananã, nananã, pra voltar aqui, né? E no fim, eu entender que... O que mudou dentro desse processo? O que mudou foi que eu, naquele momento, eu queria... Ainda continuo querendo curar o planeta. Mas naquele momento, eu tava olhando pros sintomas. Né? Hoje, o meu trabalho é com a causa. Então, é... Eu até brinco, né? O yoga antibiótico e o yoga door flex. Então, é a mesma coisa. Tanto o yoga door flex seria aquele que você faz pra relaxar e pra ficar, né? E esquecer dos problemas. O yoga antibiótico, ele vai catucar na ferida pra você se curar, né? Eu acho que eu tô precisando do antibiótico. É. E aí, nessa coisa da gestão ambiental, é a mesma coisa. Você tem essas medidas que vão, né? Ah, vamos despoluir os rios, vamos fazer não sei o quê, vamos educar as pessoas a ensinar. E essa é fundamental, porque as pessoas precisam da informação. Mas, ela... Eu não acredito na efetividade dessas ações se não houver esse trabalho que os curadores estão fazendo, né? Que é expandir a consciência. Porque senão, se você não expandir a consciência das pessoas, elas vão literalmente... Eu não vou falar a palavra, não sei se pode falar a palavra, mas vão para a educação ambiental. Porque vai estar todo mundo focado no seu próprio umbigo e achando que o outro é responsável pelos problemas. E eu não tenho nada a ver com isso, né? Isso vale pra todos os âmbitos. A nossa vida pessoal, né? Você citou um exemplo muito bom. Se o cara que é o presidente, que é o dono de uma grande empresa, ele está poluindo o rio. Mas, se ele tem essa consciência, ele não faz. Ele vai encontrar uma forma alternativa. Exatamente. Mas, ele tem que ter essa consciência dentro de casa, na prática do dia a dia dele. Se ele não tiver, não tem como. É um efeito... A empresa dele vai estar poluindo e ele não vai enxergar isso daí. Sim. Está cego. É, e aí é nisso que a gente vai vendo, né? E aí eu falo, todo o processo de autoconhecimento, às vezes as pessoas falam... Ah, eu atendo às vezes as pessoas que estão insatisfeitas com o seu momento atual, né? Às vezes, até chega pra mim muita questão de relacionamento. Eu falo, gente, tudo que você vive é um caminho pra você. É o caminho da sua cura, né? Você, viver o nosso Dharma, viver o nosso propósito, não é um ponto de chegada. É todo o trajeto. Porque tudo é o Dharma. O todo, né? Deus, o Criador, ele se manifesta em todas as coisas, como luz e sombra. É uma ilusão achar que Deus é só a luz. Não, Deus é tudo. Então, a sombra faz parte também. É por isso que a gente precisa expandir a nossa consciência, pra aprender a amar a nossa história, amar a nossa trajetória, né? Inclusive as sombras que fazem parte dela. E aí, quando a gente desenvolve essa capacidade de olhar com esse amor pra tudo que a gente viveu, pras pessoas que passaram na nossa vida, mesmo aquelas que trouxeram desafios, é onde a gente começa a mudar essa nossa vibração pra atingir um novo estágio e começar realmente a cocriar uma realidade diferente. E aí, esse processo, né? Então, quando você fala, ah, será que agora na minha idade? Qualquer idade, né? E quanto... Você tem muita história, talvez, pra olhar. E se você parar e investigar a sua história com cuidado, com carinho, você vai ver tudo que ela vai te trazendo, e você vai ver que aos poucos você vai descobrindo, ah, isso aqui eu posso usar dessa maneira, isso aqui eu posso ajudar fulano, isso aqui eu posso ajudar tal coisa. Esse conhecimento aqui, né? Todo meu conhecimento de engenharia, por exemplo, ele não foi em vão. Essa questão do meio ambiente, né? Eu já entendi esse aspecto da relação, né? Da cura mais na causa. Aí tem essa questão do livro. Eu ainda não sei como é que isso vai se aplicar, mas eu realmente não me preocupo. Olhando pra todo esse processo, eu não me preocupo com isso, porque eu sei que se isso tá acontecendo, provavelmente ele vai ter alguma utilidade em algum momento. Por mais que eu não esteja interessada em trabalhar com projetos ambientais agora, isso certamente vai me levar pra algum lugar. Não é à toa que esse livro tá surgindo aí, né? E aí, e o principal que eu vejo é toda essa trajetória que me fez, por exemplo, chegar à criação desse meu método, que é justamente o quê? Trabalhar, olhar pra história, conduz através das meditações, das práticas, as pessoas pra revisitarem a sua história, pra entender. Ah, eu tenho problema de relacionamento hoje, por quê? Ah, porque lá no passado eu vivi isso, isso e aquilo. Então, e o que eu aprendi com isso, né? Porque tudo é sempre você buscar o que eu aprendi com essa situação, como é que eu posso transformar essa situação, né? Aí você começa a sair desse autoconhecimento que é só aquela coisa gratiluz, né? Que, ai, gratidão, não sei o quê, que é uma coisa falsa muitas vezes, pra você falar, não, eu tenho problema, então vamos resolver. O que eu vou resolver primeiro? É isso daqui. E aí você começa realmente a se transformar. Para ele ficar empolando para debaixo do tapete. É, porque a nossa, o espírito, ele evolui através da matéria. Então, a sua vida, né, material, seus relacionamentos, seu trabalho, a sua família, eles são os mecanismos que o seu espírito tem pra evoluir. Então, é um engano achar que espiritualidade é aquela coisa, vou pra montanha, vou ficar lá meditando, vou virar monge, ou o momento que eu tô meditando é a minha espiritualidade. Não, a espiritualidade é a vida real. Essa é, a meditação, ela é o treino pra vida real, né? Então, ali eu tô treinando me desidentificar dos pensamentos durante a minha prática, pra que quando eu vivo o desafio na vida, eu consiga me desidentificar daquilo que não é meu. Ah, essa pessoa me ofendeu? Isso é um problema dela, não é um problema meu. Essa pessoa está doente e é mais sobre ela do que sobre mim, né? O que poderia ter sobre mim ali é só o quê? Ah, o que eu posso aprender a partir dessa ofensa que eu levei? O que eu tenho que... Por que eu tô me conectando com essa pessoa nesse momento? E aí você usa aquilo como uma informação pro seu desenvolvimento, né? Pro seu autoconhecimento. Eu costumo falar que às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente fala assim, pô, deixa eu ver qual foi a porta, qual a janela que eu deixei aberto pra isso estar acontecendo na minha vida. Porque a gente, às vezes, fica querendo botar a culpa nos outros. Não, peraí, deixa eu ver qual foi a brecha na minha vida aqui que eu... Alguma janela, alguma pode eu deixar aberta pra isso estar acontecendo comigo. E aí que a gente tenta encontrar o erro pra não se repetir e aprender. Eu sou grato até pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. Porque elas me ensinam a evoluir, a melhorar, a buscar agir diferente, né? É, mas essa gratidão é a... Quando você consegue ser grato por uma coisa ruim, é que você curou aquela situação, né? Esse é um processo realmente que é onde a gente precisa buscar chegar o tempo inteiro. E nem sempre isso vai acontecer assim do dia pra noite. Tem situações que às vezes você vai carregar por muito tempo, né? Porque ela vai te causar uma dor, ela vai te causar uma raiva, uma tristeza. Mas quando você... Já tendo consciência de que isso faz parte do processo e já se torna mais fácil, E aí você vai trabalhando isso, né? Existem inúmeras técnicas pra isso. E aí você vai conseguindo ressignificar aquilo, né? Tudo é uma questão de você ressignificar. Quando você ressignifica, aí é que você vai encontrando essa paz, né? A gente tem... Existe uma tabela, não sei se vocês vão falar da... Uma tabela de Hawkins. Sim. Que é dos sentimentos, né? E aí lá você vê que o amor vem ali, né? Você tem várias etapas. A vergonha, o medo, a raiva, né? E tal, até que chega no amor. E a partir do amor é que vem a alegria, a paz, a iluminação. Ou seja, essa paz que todo mundo busca só vem depois do amor. Então enquanto você não consegue amar as suas experiências, a sua história, É impossível sentir essa paz, né? E aí é amar também o seu processo, sabendo que você vai passar a vida fazendo isso. A vida inteira. Priscila, foi um prazer enorme estar aqui com você. Um podcast é pouco. A gente vai... No próximo podcast que eu vou te trazer, você vai com certeza... A gente vai botar foto minha aqui praticando alongamento na praia. Opa, se Deus quiser, vamos... Esse desafio é teu, né? Isso pode deixar, o desafio é aceito. Pelo menos de fazer... Vou me esforçar também para procurar, pelo menos de 15, 15 dias, Eu fazer a prática do yoga de meditação, né? Esse processo todo que você explicou, que é bem amplo, né? Que yoga não é só se alongar e você meditar, né? É muito mais do que isso, né? É muito mais. Você, na verdade, já é um praticante de yoga, né? Talvez não do Raja Yoga, ainda, mas você quando está ali buscando seu autoconhecimento, toda a sua consciência já sobre esse autoconhecimento, autodesenvolvimento, isso já é o próprio yoga, né? Você viver a vida com consciência é praticar yoga. Na prática mesmo, né? O yoga de verdade, que é o yoga fora do tapetinho. Isso. Entendeu? Então, esse é o mais importante, né? E as técnicas, elas vão ajudar a gente a expandir esse processo, né? E que você continue assim, sendo essa pessoa iluminada, né? Essa pessoa de luz. E eu não tenho palavras para agradecer. Eu tenho certeza que eu escolhi muito bem a pessoa para entrar nessa nova fase que eu quero botar no podcast, que é levar uma alta ajuda, sustentabilidade, meio ambiente. Eu quero trazer psicólogos, psiquiatras. Eu quero trazer pessoas que vão passar suas experiências de meditação e de espiritualidade também, né? E ter você aqui foi maravilhoso. Com certeza, eu sou bem hiperativo, né? Eu estou bem relaxado porque é aquilo que eu falo, né? Eu brinco muito do avatar, né? Eu estou sentado lá num avatarzinho que traz paz. Então, eu fiquei aqui anestesiado pela sua presença, pela sua luz, pelo seu mantra, pela sua história. Que ela sirva de exemplo para muitas pessoas que estão vivendo, porque o planeta está passando por uma fase complicada. O planeta está doente. E o nosso país, por não ser um país de primeiro mundo, também está doente. Então, ter pessoas na bancada aqui comigo como você, eu acho que me traz paz e é uma troca de experiência e leva para os outros também, para as pessoas que estão nos assistindo, que se cada um fizer um pouquinho, independente do grau financeiro, social, a pessoa de comunidade carente, se ela procurar buscar fazer o bem, vai ter um... quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta amor, colhe amor. Eu acho que essa é a filosofia. E foi maravilhoso aqui, eu não sei quanto tempo a gente bateu o papo, está aqui com você. Fiquei anestesiado. Só tenho que agradecer por esse momento. Eu que agradeço. Não tem preço, tem coisas que não tem preço. E sim um aprendizado, né? Eu com certeza, em alguns momentos, você estava falando comigo, algumas chavezinhas foram viradas na minha cabeça e eu tenho que te dar esse feedback que é muito importante. Você, mesmo sendo mais nova do que eu, a vida é isso, né? Esse ciclo de troca de experiência, né? A gente está aprendendo um com o outro. Sempre, né? E foi muito positivo. Eu só tenho que agradecer aos avatais que me apresentaram a você. E eu quero que você, por favor, me dê a experiência de tentar, de conhecer yoga para ver se eu vou continuar praticando. Mas eu quero muito. Pode deixar que farei isso com muito prazer, com muita honra. No dia que eu for, com certeza, eu vou querer registrar isso daí, porque é uma nova fase. Se eu te disser que desde os 27 anos, eu lembro, legal, com 27 anos, eu tentei fazer yoga, mas eu procurei e teve esse preconceito, assim, de professora ser mulher, falar assim, não dou aula para homem. E aí as coisas foram, tu vai deixando para depois, vai deixando para depois e não pratica. Mas a hora chegou. Mas não se preocupe que eu dou aula para homem com muito carinho, adoro receber os homens. Eu sou todo encurtado, eu sou todo encurtado, mas é aquilo. Eu fiz judô, né? Então, tem a musculatura, com a prática, ela rapidamente, ela volta, né? Volta, já tem uma memória, né? Eu tinha alongamento, eu tinha flexibilidade. Aí tu para, tu fica encurtado, tu fica ali atrofiado. Mas depois que você vai soltando, daqui a pouco... É, o yoga faz uma revolução, assim, na saúde, né? Embora não seja isso o objetivo, como a gente conversou, né? É, ele é uma etapa do processo, cuidar do corpo. Até porque o corpo responde à mente, né? Então, à medida que você vai trabalhando sua mente, você trabalha o corpo. E da mesma forma, você trabalhando o corpo, você trabalha também a sua mente. Então, é muito legal isso daí. Inclusive, aproveitar, já deixar um convite. Eu vou fazer um retiro dos dias 11 a 15 de novembro, que vai ser de yoga, música e arte. Vou fazer em parceria com o Tiago Pires, que é um músico. Aonde que vai ser? Vai ser em Itatiaia. Informações pega no seu Instagram? Isso, pode pegar no meu Instagram. Mas eu também vou colocar o Instagram dela no programa. Mas qual é o seu Instagram? Repete. Pri.benites. Pri.benites. Meu YouTube é Pri.benites. E tem mais alguma coisa de agenda? Pode falar. A sua câmera é aquela ali, ó. Aquela é a minha câmera, né? Eu não acabo nem olhando, né? Estou na conversa, fico envolvida. Agora, nesse sábado, a gente vai ter uma aula na Arena Unimed, do Aterro, como uma campanha do Setembro Amarelo. E a partir da semana seguinte, eu vou anunciar no meu Instagram os horários. A Arena Unimed você está sempre tendo atividade? Sim, Arena Unimed eu tenho aula toda segunda-feira lá no Aterro. Tenho as aulas em Copa, segunda, quarta e sexta, sete horas da manhã. Em Botafogo, toda terça e quinta às oito e meia. E aulas individuais ou atendimentos terapêuticos, que aí são agendados, né? De acordo com a necessidade da pessoa, porque aí é um a um, né? E aí, na próxima semana, eu vou estar iniciando também uma campanha do Setembro Amarelo. Aproveitando o gancho da Arena Unimed, né? Que eu vou fazer esse aulão. É gratuito, inclusive, esse aulão da Arena Unimed. No sábado de manhã, acho que vai ser oito horas. E depois eu vou começar a voltar com as minhas lives online, né? Fazendo esse trabalho já mais direcionado dentro da Escola do Dharma, que é o meu projeto online. E aí, começando com essa temática do Setembro Amarelo. Essas campanhas todas que você vai lançar, você compartilha comigo, me passa. Compartilho. Para eu também ajudar a alavancar ela nas minhas mídias, né? Que eu tenho uma quantidade boa aí de seguidores. E é isso, né? É a corrente. Um ajuda o outro. Vamos, me passa isso aí tudo. Passa. Que eu divulgo. Agora, não dá para a minha aula ser depois de meio-dia, não. Tem que ser sete da manhã. Às sete da manhã é só para o grupo. Se eu falar sete da manhã, eu já falei, meu Deus do céu. É, eu sei. Quando eu comecei a dar aula nesse horário, também foi. Eu tenho que andar às cinco. Para chegar com a Tocabana, um horário de rush danado. Eu moro aqui. E não vem criticar, não. Você tem amigos aqui em Vargem Grande, Carolzinha. Sandro aqui em Vargem Grande. Eu sou desse lado aqui, ó. Recreio, Vargens. É, eu já falei. Eu vou ter que mudar para Vargem Grande qualquer hora. Eu não tenho que arrumar um canto para tu dar aula aqui. Eu vou dar um toque no Sandro e na Carolzinha. Eu tenho que arrumar um canto para você dar aula aqui. Recreio, Vargens. Tadinhos. Eu quase não visito eles. Uma aula uma vez por mês lá em Vargem Grande. Que maravilha. Naquele gramado lá do Sandro e da Carolzinha. É verdade. Ali dá para ter uma aula maravilhosa. É verdade. A casa do Sandro e da Carol é uma delícia, né? Pô, no meio da mata tu não escuta nem barulho de trânsito, nada. Eu até tenho feito muito essa transição do meu trabalho para o online, né? Porque justamente para ter esse privilégio de poder escolher com mais facilidade onde morar, né? Porque quando você tem muita coisa no presencial, você fica meio preso ali àquela região do trabalho. Senão você passa o dia no trânsito, né? Pô, já tive uma ideia. O quê? A gente, você vai fazer, pô, para simplificar, senão eu não vou fazer essa aula. Vai ser na casa da... No dia que você for visitar a Carolzinha e o Sandro, você me avisa, eu vou para lá e vai ser lá que você vai me alongar, vai me ajudar. A gente vai fazer yoga na casa do Sandro e da Carol em Vargem Grande. Beleza, vamos fazer isso. Você conhece eles. Então, eu já vou... Vamos fazer isso. Ele me aplica o rapé. Aí eu... Faz um reiki. Vou à Nárnia, volto, estou equilibrado, harmonizado ali com os orixás, com a espiritualidade. O reiki, nossa... Você já conhece o reiki? Vou marcar logo o dia, é hora. Vamos, vamos. Perfeito. Eu conheço o reiki, conheço. Eu só não ministro, não, não. Mas eu recebo o reiki. É. A gente vai trabalhar. No retiro, inclusive, vai ser uma experiência com todas as minhas ferramentas. A experiência que eu tive com o reiki foi com o Carlos Humberto. Eu não conheço. De Vargem Grande também, né? É muito bom, maravilhoso. Eu gosto muito do reiki. Eu gosto muito, uso bastante, né? Até nas aulas mesmo, né? Então, porque o reiki é uma técnica que você... O culto xamânico, reiki e yoga. Eu vou sair renovado esse dia. Aí você que vai se iluminar lá e já vai sair flutuando, né? Levitando. Aí pulsando e Carol gostam de música. Você falou que o seu namorado também é músico. Pô, vai ser que a gente tem que marcar isso um sábado, um domingo, assim, pra um dia todo de... É verdade. Alimentação saudável, suquinhos e... Então, vamos marcar, sim. E eles gostam de fazer uma fogueira ali. Eu ser filho de Xangô, eu amo aquela fogueira. Eu falo pra eles, porque, assim, eu venho até pouco. Na verdade, a Carolzinha sempre fala, vem aqui, vem visitar a gente. Só que é muito longe, né? Então, eu falo, gente, ir pra Vargem Grande é uma viagem. Que mais longe é você, pô. Aqui é que é o paraíso. Nárnia tá aqui. Não, eu acredito. Apesar de eu gostar muito de Copacabana, devo confessar que eu adoro morar na Zona Sul, porque Copacabana é um lugar, assim, peculiar, né? Você tem tudo ali, tudo é o acesso. Então, eu gosto dessa facilidade. Mas aqui... Mas aquele canto ali tem uma paz incrível, né? Cachoeira, árvore, montanha, tudo muito perto. Está perto da natureza, assim, não tem preço. É um sonho de consumo, assim. Então, um dia... Espero que não seja muito longe. O programa que eu vou gravar com a Carol e com o Sandro vai ser lá, no quintal deles. Ah, que delícia. Eu tô só esperando céu azul, porque tem uma sintonia muito boa. A gente bota as esteiras, os tapetes ali. Mas quando a gente for pra lá, eu vou gravar um programa que vai ser todos nós ali. Vai ser uma mistureba de xamã, reiki, yoga, música... Maravilhoso. Eu frequento as cerimônias que eles fazem de ayahuasca. É incrível, né? Gosto muito desse trabalho, assim, com as medicinas. Com as medicinas, não. Vou dizer que com a medicina, porque a minha medicina mesmo que eu tenho trabalhado, eu não sou muito de misturar tantas coisas, né? Então, eu vou... Faz um tempo, assim, alguns anos, na verdade, que eu venho trabalhando com a ayahuasca. Experimentando pro meu próprio crescimento. E aí, ela tem sido um complemento muito importante, assim, dentro da minha prática mesmo, né? Com o yoga, com a meditação. Então, eu adoro. Adoro essa energia dos índios, né? Maravilhoso. Eu também, eu também. Eu tô agora só vendo a minha agenda pra passar um tempinho também. Em alguma tribo. Graças a Deus, eu tenho convite pra ir em duas. Uhum. Né? E... A gente vai botar isso em prática depois e vai virar programa, porque eu vou... Eu quero registrar. Imagina como fotógrafo, eu passar uma vivência, né? Em aldeias, muitos registros fotográficos maravilhosos, né? Da pagelança, da pintura, de todos os detalhes ali. Isso tudo tá conectado e é o que é o nosso objetivo. E todas essas aldeias aí, a gente... São aldeias que a gente tem um comprometimento de ajudar, ou através do Instituto Alok, ou através de buscar outros meios de ajudarem eles. Pri, foi um prazer enorme. Prazer foi todo meu. Então, finalizo também, né? Minha fala com meus agradecimentos a você, mais uma vez. Ao Emerson que fez a ponte. E a todos os mestres que passaram pela minha história e que me fizeram chegar a esse momento. Assim, porque eu fico muito emocionada quando eu penso em toda essa trajetória, né? E eu vejo como uma grande oportunidade, assim, um grande privilégio de poder trabalhar com uma coisa que eu sou obrigada a evoluir para fazer isso, né? Porque não tem como eu compartilhar uma coisa que eu não vivo, né? Então, eu sou obrigada a experimentar tudo isso para poder compartilhar. Então, eu realmente acho que é uma coisa incrível, assim, me sinto muito feliz e honrada por estar vivendo nessa vida, assim, com essa oportunidade, né? Obrigado por ter você aqui nessa bancada comigo. Eu que agradeço. Gratidão. Gratidão. Papai do céu ter colocado você. No nosso grupo, no nosso caminho. Muito obrigada. Obrigado, gente. Vamos encerrar, então, esse... Vamos lá. Vamos encerrar esse fotocast com a Pri. Foi maravilhoso. E você... O que você usa? Namastê? Qual o termo que... Para terminar minhas aulas? Eu uso algumas coisinhas, na verdade. Eu uso o mantra da paz, né? E um agradecimento. E o namastê para finalizar. Namastê? Aham. Então, vamos lá. Namastê? Então, vamos fazer o shanty. Que aí a gente envia, né? Eu costumo convidar os alunos a enviar a paz, né? Que já existe dentro de cada um, a todas as dimensões do nosso ser, a todos os seres e a todo o universo. E agradecer especialmente ao nosso corpo, que nos permite, né? O nosso corpo tem a sua própria consciência. Então, eu gosto sempre de agradecer ao corpo, que é uma parte da Pachamama, pela oportunidade de estar aqui mais um dia, né? E cantar o mantra pela paz. Então, shanty, 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 hariyo, namastê. Coisa linda. Namastê. Axé. Tchau, tchau.